Música Todas as vezes que a escola abre as portas para que a família adentre o ambiente escolar e faça essa conexão de professores, alunos e família, um fenômeno acontece. A construção de uma educação fundamentada, de uma transformação de dentro para fora. O SEBRAE junto ao Instituto Godofredo Fernandes Machado tem proporcionado uma alavancagem desse evento como uma forma mesmo de transformação nessa comunidade. Música Esse dia é um dia diferente e é importante para trazer a família para a escola, para que a família possa ver os alunos evoluindo, seus filhos e que todos os pais, todas as mães gostam. Música Para mim eu acho assim muito importante porque a família tem que estar presente na escola para ver o dia a dia do seu filho. Música É uma contribuição muito importante esse evento, porque traz para a nossa sociedade, nossa comunidade, um apoio moral, uma integração, um espírito de união entre alunos, pais e o projeto Godofredo. Música Nós estamos aqui nesta tarde, programado para o dia da família na escola. A família é um dos parceiros mais importantes que a escola pode contar nessa trajetória de ensinar os estudantes. Mas junto com a família também nós temos outros parceiros, como o SEBRAE e também o Instituto Godofredo, que a gente pode contar com eles para ajudar nesse processo do ensino e aprendizagem. Música 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 Música